Os ministros do Superior Tribunal de Justiça participam nesta tarde de sessão na Corte Especial do Tribunal para retomar os trabalhos no segundo semestre forense deste ano. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde para você. A sessão de abertura está marcada para as 14 horas, portanto, daqui a pouquinho, aqui no plenário do Superior Tribunal de Justiça. E vai ser presidida pelo presidente da Corte, ministro Francisco Falcão. E a pauta está cheia, Erika. São vários assuntos para este semestre, que tem como, por exemplo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas previdências privadas fechadas, tem também acessibilidade para deficientes em transporte público e ocupação de áreas públicas, além também de fraudes em concursos públicos. E, claro, Erika, também não pode faltar o julgamento de habeas corpus de pessoas envolvidas na Operação Lava Jato. E as turmas aqui do Superior Tribunal de Justiça já começam a trabalhar, Erika, a partir de amanhã. Aqui no STJ são seis turmas. Volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações.